Criar a jogada ofensiva agora. Boa bola do Assunção. Dá até pra bater o Luan. Bateu o engolaço! GOOOOOOOL! Luan! Do Palmeiras! Perdeu o contra-ataque, mas criou a jogada. E um bolão do Assunção. E ela veio pro jogador canhoto nem pensar. Bater. E ele pegou com raríssima felicidade. Aquele cara criticado porque perde gol, porque desperdiça chance. Acerta e enche o darado. Um para o Corinthians, um para o Curitiba. Bate o escanteio. Montijo. Bola desviada pro gol! GOOOOOOOL! Anselmo Ramon do Cruzeiro! O Montijo bate o escanteio. O Gil desvia. E aí a bola, que de vez em quando pune, como diz o Maurício Ramalho, às vezes resgata. O Anselmo Ramon tinha perdido um gol incrível no jogo. Inacreditável mesmo. Agora, ele aparece pra meter pro fundo do gol. Tava ali, centroavante. Foi um gol fácil. Foi tão fácil quanto o que ele perdeu. Tava ali, centroavante. Tava ali, centroavante. Tava ali, centroavante. Obrigado.